Antes de conferir a nossa partida no Clash Royale, galera, eu gostaria que vocês passassem no canal do Leap Games e Tutons, é um grande amigo meu. Eu estou divulgando o canal dele, galera, indicando ele porque ele fez um reate, cara, um reach, alguma coisa assim, de um vídeo que eu fiz, que foi da gameplay de Clash Royale. Meu último vídeo de Clash Royale, ele fez uma reação, um reate, né, galera? E eu gostei muito dessa atitude dele, então, pra ajudar ele aí, galera, já que hoje é Clash Royale, então eu estou divulgando o canal dele. Se você não conhece o canal do Leap Games e Tutons, passa lá no canal dele, vai estar na descrição o link dele, se inscreve lá, fala que veio pelo Games Improvídeos. E eu tenho certeza que essa amizade, vocês vão conquistar a amizade dele porque o cara é muito fera também, galera. Então é isso aí, vamos ajudar o meu amigo Leap Games e Tutons. Valeu, falou, então vamos para o vídeo. Fala galera do canal Games Imperdíveis, aqui quem fala é o Thayel, e nós estamos hoje para mais uma gameplay de Clash Royale no canal, pessoal. Mas antes de ir para o nosso gameplay, antes de conferir as novidades aí, que eu fiquei um bom tempo sem jogar Clash Royale, galera, sem dar aquela olhada. Dei uma olhada, pessoal, na descrição do meu vídeo, eu vou deixar o link dos meus canais aí que estão participando, que estão acompanhando os meus vídeos, que estão comentando, não estão participando de qualquer maneira, mas estão participando com qualidade, galera. Então, eu gostaria que vocês entrassem na descrição, conferissem os canais que estão na descrição, tem muitos canais novos aí, que tem potencial e estão contando com a sua ajuda, beleza, galera? Então, passa lá, diz que veio pelo Games Imperdíveis, e eu tenho certeza que eles vão gostar e vão acompanhar o seu canal também, beleza? Sem mais delongas, vamos para a nossa gameplay, vamos ver o que a gente perdeu, né, galera? Eu deixei para abrir o baú hoje, então vamos abrir o baú hoje, mas aí vamos dar uma olhada aqui. Loja de cartas, novas cartas vão aparecer em 6 horas e 40 minutos. Eu não tenho o costume de entrar todo dia, então, galera, vocês peçam aí, me perdoem. Vou comprar mais uma carta aqui, beleza, galera? Comprar uma carta de gigante. A de relâmpago eu vou precisar de mil moedas, eu não tenho mil moedas. É bem útil também, eu não uso muito a flecha comum, então eu não vou pegar a flecha comum. Então, essa é a loja, né, galera? Tudo de novo para mim ainda, pessoal, tudo de novo. Vamos melhorar aqui o gigante. Melhorar ele, que ele vai ser muito útil, galera. Subiu para o nível 2. Então, o dano dele vai aumentar o dano para o segundo também, pontos de vida também. E eu quero aumentar o nível da peca também, só que eu não posso. Então, vamos aumentar o nível da arqueira, galerinha. Vamos lá melhorar aqui a arqueira. Os nossos personagens estão muito fracos, galera. Nas últimas batalhas eu perdi feio. Então, subi de nível, galera. Aumentou o ponto de vida da torre do rei e as torres da arena, né? Para o nível 2. Eu vou seguir algumas dicas que o pessoal me deu aí nessa semana. Aqui estão as cartas que eu quero encontrar, cara. Vamos encontrar essas cartas aí, galera. Vamos abrir o baú de prata, galera. Não tem tanta coisa para fazer, pessoal. Vamos abrir o baú de prata, que está aqui. Só que antes, vamos ver essa oferta aí que estão fazendo. É uma oferta de aniversário, né? Nos deram um presentinho, galera. Um baú mágico. E de graça, né? Então, vamos ver, galera, o que a gente vai poder ganhar nesse baú mágico. A gente ganhou cabana de goblins. É uma carta rara e uma carta nova, né? Carta rara, bola de fogo. Nem tão rara assim, porque eu já tenho. Goblins, carta comum. Arqueiras, né? Vou dar um upgrade lá, galera. Vai upar muito os meus personagens. Valkyrie também aumentou o polinho da Valkyrie. E relâmpago, galera. É carta épica. Se não me engano, eu não tinha Valkyrie, né? Agora que eu fui ver, galera. Eu não tinha Valkyrie. Agora eu tenho. Então, eu ganhei essa oferta de aniversário. Nem estava sabendo, pessoal. Então, é uma oferta de aniversário, galera. Então, está lá a Valkyrie. Isso mesmo, galerinha. Eu vou colocar no lugar do Bombardeiro. Vou melhorar, aproveitar e melhorar a Valkyrie, galera. E vou usar ela, pessoal. Isso mesmo. Vou usar ela. Eu nem vi se ela é uma carta rara. Vou colocar no lugar do Bombardeiro. Está no nível 2 a Valkyrie. Estou ainda formando o meu deck, galera. O nível 1. Vou dar uma melhorada aqui no Goblins. Vai ser político. Eu, esse cachorrão. Mil grau. Tem um mil grau aí, ó. Mil grau? Eu disse, é isso. Então, é isso aí, galerinha. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente pode fazer é tanta coisa, cara. Que a gente fica perdido. Eu nem sei se eu estou fazendo certo. Mas, estamos aí, cara. O nível 1, a casa de Goblins, não vou colocar. Eu ganhei a... Eu ganhei o Relâmpago, né, galerinha. Que tem aqui Relâmpago. Só que eu não vou usar, cara. Porque eu não sei o que ele faz. Ainda vou formar o meu deck ainda, galera. A minha estratégia. Então, vamos ver como é que está aqui. Se a gente pode subir. Vamos subir ou não. Subir o nível da Arqueira. O que a gente puder subir, a gente vai subir, galera. Vamos subir a Arqueira para o nível 3. Temos que melhorar nossos personagens. Não adianta nada eu ir para a Arena se não tiver uns personagens bons, né. Bem upados. Os Goblins aqui, vou colocar. Dar uma melhoria nos Goblins também. Beleza. Vou aumentar mais ainda o nível dela. A Arqueira. Deixar o nível 4. Muito bom. E a Bola de Fogo também, galera. Vou aumentar a Bola de Fogo. O que tiver que der para aumentar, a gente vai aumentando, cara. Bola de Fogo aí, pessoal. Me deu umas dicas também com a Bola de Fogo. Então, esse daí vai ser o meu deck, galera. Espero que venha ser um deck bom. Vamos lá ver no que vai dar, né. Nosso deck novo. Não vou entrar muito em detalhes. Eu tenho o Baú de Prata, galera. Mas eu não vou abrir o Baú de Prata agora, não. Vou deixar para depois, beleza? Para vocês verem o que vai ter. Então, vamos batalhar agora. Bora. Bora! Hora do show! Vou encontrar um adversário. E vamos lá, galera. Eu estou enferrujado nas gameplays de Crash Royale. E vamos ver se eu vou me dar bem aqui em campo, galera. Vou enfrentar aí o Furkan. Será que o inimigo já veio com tudo aqui, velho? E vai ver se eu vou me dar bem aqui. E vai ver se eu vou me dar bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu achei que nem consegui ganhar, cara, mas conseguimos, galera. Tá vendo? Era só upar as cartas, cara. Galera, me culpa às vezes pela minha nubice, mas nem sempre a minha nubice. E as cartas minhas já estavam fracas, cara. Tá aí, galera, ó. Muito bom, cara. Daqui a três horas vai ter um outro baú de prata. Vamos abrir esse baú de prata aqui, galera. Vamos ver que a gente ganha. Arqueiras. Cavaleiro, ó. Já upou o cavaleiro. Vamos lá upar o cavaleiro. Temos o baú grátis ali. Vou abrir logo ele. Cadê o cavaleiro? Cavaleiro. Vamos dar uma melhorada nele aí, galera. Conseguimos derrotar o Furkan, pessoal. Isso mesmo. O deck aí é um deck bacana, cara. Eu gostei do deck e a gente conseguiu uma vitória com ele. Vamos ver aqui, galera, o outro baú aqui, que é o baú grátis. Vamos ver o que a gente encontra, hein. Mais ouro, né, pra comprar, pra upar. E a gente ganhou o Goblins Lanceiros, pessoal. É uma carta nova, hein. Eu achei que fosse uma carta rara, só que não. É uma carta comum. E o gigante aí tá quase, hein, pessoal. Tá quase. Tem mais um baú grátis, galera. Vamos abrir ele. Bombardeiro. Não tenho usado muito. E flechas. Flechas. Valkyria. Valkyria é uma carta rara, né, galera. Então a gente ganhou uma carta rara naquela hora. E ela não me foi muito útil, cara, em batalha. Vamos ver aqui o nível 1 ali do Goblins Lanceiro. E as flechas ali, galera, tá com melhoria. Melhoria lá. Vamos melhorar as flechas. Tá no nível 3. As flechas, galera. Deve ser bem útil agora as flechas. Vamos ver aqui o que a gente pode colocar. Nossa Mini P.E.K.K.A. Ela tá bem fraquinha. Eu vou colocar... A flecha no lugar da Mini P.E.K.K.A. Quanto mais o nível maior, né, galera. Melhor as cartas, né. Então vamos ver se a gente consegue batalhar mais uma vez. Daqui a três horas vai ter uma outra... Outro baú de prata pra gente pegar, cara. Mas é hoje que eu vou fazer a festa. Só que eu não vou abrir hoje. Vai ser lá pra frente mesmo. Vou enfrentar o Egeio e onda. Alguma coisa assim, hein. Egeio e onda. O cara tem um exército de esqueletos, velho. Conseguimos derrotar lá, galera. Agora é só juntar, cara. Só juntar lá. E beleza, galera. Mais uma vitória do canal Games Imperdíveis. É, galerinha. Mais um baú de prata. Muito bom o jogo, galera. Muito divertido. Caramba, cara. Nunca pensei que eu ia me divertir tanto com o jogo assim, cara. Então é isso aí, galera. Essa foi a última batalha de hoje. Vamos ver o que a gente vai... Ganhar nesse baú de prata, né. Só que daqui a três horas, né. Que a gente vai ganhar. Então tem dois baú de prata aí pra gente pegar. Mas tá de boa. Vou ficando por aqui, tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Minha estratégia tá muito boa. O que vocês acharam da minha estratégia? Comenta aí, galera. Isso aqui é uma porcaria! O que eu posso melhorar? O que eu não posso melhorar? Vocês viram que a minha estratégia foi boa. Eu formei o meu deck. Formei a minha estratégia. Obrigado a todos que me deram as dicas, tá, pessoal? Todos que comentaram no meu último vídeo de Clash Royale. O feedback foi muito bom. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu agradeço pela atenção de todos por assistir até o final. Então até o próximo vídeo. Tamo junto e misturado, galera. Valeu, falou e até mais, pessoal. Tchau, tchau.